É assim nada É assim nas baixas orelhas Lacrimejos de baba na estampa É mais um peão sem trabalho É mais um lamento dos pampas É assim nada É assim nas baixas orelhas Lacrimejos de baba na estampa É mais um peão sem trabalho É mais um lamento dos pampas Em busca da liberdade Na coleira todo ano Ficou apto nos adestros Buscando a bolinha de pano Em busca da liberdade Na coleira todo ano Ficou apto nos adestros Buscando a bolinha de pano Só queria por comparsa A dezesseis de dois cães Só queria por comparsa A dezesseis de dois cães Sonhou com barba de bode Caraguatas e banhados Encontrou somente trigás Farejou campos queimados Sonhou com barba de bode Caraguatas e banhados Encontrou somente trigás Farejou campos queimados E perdizes abatidas Por cartuchos declarados E perdizes abatidas Por cartuchos declarados Não vai mais ouvir o busca Do atirador seu patrão Não vai mais torcer a cauda Pra avisar que é perdigão Por motivos tão obscuros Que estão matando esse chão É a sina das baixas orelhas Lacrimejos de baba na estampa É mais um peão sem trabalho É mais um lamento dos pampas É a sina das baixas orelhas Lacrimejos de baba na estampa É mais um peão sem trabalho É mais um lamento dos pampas É mais um peão sem trabalho É mais um lamento dos pampas